Joaquim Campos, nos encontramos aqui na UIPP da Terra Firme para apresentar para você um sujeito meio desajeitado na hora de roubar as pessoas. Aqui olha o Mendson Marques dos Santos de 22 anos, que foi pego hoje durante as primeiras horas da manhã, aqui mesmo no bairro da Terra Firme, portando uma faca e metendo o terror, metendo o bicho como eles costumam dizer. Quem tem mais informações aqui para a gente é o soldado David Pardal, da 4ª Companhia 20º Batalhão. Soldado, como vocês ficaram sabendo da ação criminosa deste sujeito? Em rondas, em rondas, na Avenida Sessão Malcher, várias pessoas fizeram a denúncia que tinha um elemento portando uma faca e tocando o terror lá na Vilhena. Fizemos o deslocamento e nos deparamos com o mesmo, portando já uma bolsa e a faca na mão. A vítima vinha logo atrás? A vítima, ao ser abordado, aproximadamente um minuto depois a vítima chegou e já pedindo a bolsa. Ele já é conhecido, além do furto de hoje, já foi preso mais duas vezes. A última foi por quê? A última foi por tráfico de drogas, inclusive a gente estava nessa apreensão dele. Mendson, e aí? Vai continuar nessa vida? Eu fiquei sabendo que você estava chorando, dizendo que a justificativa para o assalto tinha brigado com a mulher, foi isso? Chorando, disse que não foi por nada, não. Por que você resolveu assaltar, então? A vítima a justificativa vai dizer por quê, hein? Você ingeriu alguma coisa? Ele foi nada, não. Não está arrependido, não, né? Nem um pouco. Bom, você ouviu, né, Joaquim? Não está nem um pouco arrependido. Logo que chegou aqui, segundo o depoimento dos policiais, chorou, justificou o assalto, dizendo que tinha brigado com a mulher, que pretendia voltar à igreja. Vamos ver se ele vai conseguir realmente se reconciliar com os bons caminhos. É com você, Joaquim. Demencio, 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 corre.